O nosso amigo William finalmente chegou. Feito mostrar preços. Olha aí, gente, uma esteirinha da chã. Eu corto hoje, ó. Olha ali, gente, tem uma águia aqui do nada. A gente veio aqui pra ver se tomou um cafezinho com pastel de Renata, né? Oi, gente. Estamos aqui com o nosso amigo William. Finalmente chegou, que eu já tava falando dos preparativos, né? E aí, finalmente, ele chegou. A gente deu uma olhadinha ali no Estadio do Dragão, né? A gente deu uma voltinha ali. Vou deixar algumas cenas pra vocês. Agora a gente vai fazer o que tem que ser feito. Mostrar preços, né? Coisinhas de celular, TV e coisas assim. Vamos ver o que que ele acha. Eu tenho uns que é esse aqui. Galaxy Watch 4. R$199. Eu paguei R$2.000 só. Só isso? Não, é baratinho. Era um... Não é os Galaxy. Os Galaxy é mais... Eu tô achando que não é feio. É que é igualzinho do... Da Apple Watch. Da Apple Watch. 59. Eu paguei R$30,00. Aqui. R$739,00 o doze. Olha, gente. Uma esteirinha da Xiaomi. R$349,00. Mas, tipo, não tem aquele bagulho pra segurar na esteira e tudo mais. Eu iria cair com certeza nessa esteira. Sei, Bluetooth, não sei o que. R$34,00. Primeiro eu experimento. Lá em casa, mas tu gosta? A gente tem igual. Ah, eu tenho. Quanto que tá no Brasil será esse aí? Eu cheguei a pesquisar por cima. Tá achando uns 200 e pouco. Tem da Sony também, ó. É um pouquinho mais caro da Sony. Mas daí não sei quanto que é melhor. A gente tá aqui na Sportzone agora. E olha só os fonezinhos da fila. Legal, né? R$24,00. E tem um outro, assim, ó. Legal também. Gente, já estamos aqui no outro dia. Estamos nos Aliados. E tem as letrinhas do Porto hoje, ó. Que é muito legal. Vamos tentar tirar foto. Olha a fila que tava pra tirar foto. Olha que lindo. E aqui, ó, descendo os Aliados. Ali quem tirou foto e tudo foi lá pro Instagram. Aqui já tem o Mac mais bonito do mundo. Considerado o mais bonito do mundo. Porque ele é todo de vidro e tal. Vamos ver se a gente vai ali dentro. Eu não sei onde é que eles estão indo. Olha lá. Que daí a gente entra por aqui. Todo em vidro assadinho. Ó. E é bem mais pra baixo que dos Aliados. Olha ali, gente. Tem uma águia aqui do nada. Aí a mulher segurando a águia e tudo. Olha, tá. As pombas morrendo em verdade. Aham. Aqui, ó. O Mac é o mais bonito do mundo. Olha, ele é todo espelhado, em vidro, assado. Aí tem o... Olha esses lustres, né? Aqui, ó. Olha aqueles... Como é que é o nome daqueles negócios que já não esqueci? Não. Vamos lá. E agora estamos aqui, ó, na Sé do Porto. Olha que lindo, gente. Uma boa oportunidade pra nós turistar agora que o nosso amigo tá aí turistando de novo. E agora estamos aqui. Tem obra aqui, ó, embaixo da ponte. Ah, bom. Daí, antes era passada de carro aqui, aí via tudo. E agora tem obras. Agora estamos aqui atrás da ponte, subindo as lombas, pra ir na parte de Gaia, né, do Jardim do Morro. E a gente consegue subir a ponte e aí andar pelo outro lado. É cansativo, viu? Solta a parte. Olha, chegamos no Jardim do Morro. Fino, hein, tchau. 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 A gente veio aqui pra ver se toma um cafezinho com pastel de Renata, né? Que é típico. E olha as coisas boas, gente. Olha essa pizza. Essa aqui parece uma bola, né? Um negócio. Nossa. Nossa, vamos conferir. Isso é super tradicional. Não tem que comer. Olha os pastelzinhos de Renata por aí, gente. Olha os pastelzinhos de Renata por aí, gente. Tchau. 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 Tchau.